Olá, estudante de desenvolvimento de sistemas. Bem-vindo à quinta e última unidade da disciplina Programação em Novas Tecnologias Web Avançadas. Com a videoaula de hoje, nós encerramos a disciplina. Mas lembre-se que você sempre poderá contar com a equipe de professores no seu curso, lá no seu Ambiente Virtual de Aprendizagem, o AVA. Muito bem, vamos então ao conteúdo da última videoaula. Nessa aula, eu vou mostrar como é possível aplicar efeitos visuais em elementos HTML, utilizando a biblioteca jQuery. Vamos ver então alguns exemplos de efeitos aplicados a uma div, utilizando os métodos do jQuery. O efeito proporcionado pelo método show modifica a altura, largura e opacidade do objeto, fazendo com que o elemento oculto apareça. O método que faz o efeito oposto é o hide, que faz com que o elemento desapareça. O método fade in faz o elemento aparecer, modificando apenas a sua opacidade. E o método que faz o efeito oposto é o fade out. Através do método slide down, é possível fazer um elemento deslizar para baixo, aplicando o efeito na sua altura. O método que faz o efeito oposto é o slide up. Temos também os efeitos toggle, como o caso do slide toggle, que alterna entre os efeitos aplicados. Por último, eu quero mostrar o efeito animate, que aplica vários efeitos simultaneamente. Nesse exemplo, um círculo foi transformado em um retângulo, que foi deslocado ligeiramente para a direita, e aplicado um efeito em sua transparência, tudo ao mesmo tempo. Agora vamos à parte prática da aula de hoje. Eu vou abrir aqui o VS Code, para então iniciar o código da quinta aula. Vamos recapitular o que você fez até o momento. Na atividade da competência 2, foi desenvolvido um código para simular uma batalha entre um Jedi e um Sith. Na atividade da competência 3, foi construído um objeto do tipo personagem. Na atividade da competência 4, foram armazenados vários objetos do tipo personagem em um Array. Foram criados duas listas de seleção para exibir os personagens, sendo uma lista para o objeto Jedi e outra para o objeto Sith. Nesta atividade, você escolherá um Jedi e um Sith em suas listas e irá simular uma batalha. Instruções desta competência Criar um botão para executar uma função que realize a batalha entre o Jedi e o Sith, escolhidos em suas listas de seleção, Elemento Select. Você deverá seguir o seguinte modelo de batalha. O poder da força será gerado apenas no momento da batalha. Cada personagem terá seu poder da força correspondendo a 3d6, 3 dados de 6 faces. Criar uma função com um laço de repetição para somar o lançamento dos dados e retornar o valor final. Para simular um dado de 6 faces, utilize a expressão Math Floor, Math Handle, multiplicado por 6, mais 1. O personagem que conseguir o poder da força maior vencerá a batalha. Caso os valores sejam iguais, não haverá vencedor. Exibir o vencedor da batalha e os valores do poder da força gerados randomicamente. Aplicar o estilo CSS, utilizar a biblioteca jQuery para executar eventos e manipular os elementos HTML. Adicionar algum efeito visual da biblioteca jQuery para exibir o vencedor. Muito bem, vamos então ao desenvolvimento do código. Vou iniciar chamando aqui a instrução básica HTML. Vou iniciar com o título Selecionar Personagens. E vou criar uma divisão para os elementos SELECT. No campo do JEDI, vou adicionar o elemento SELECT com a ID SELECT J. E no campo do SIF, vou introduzir o elemento SELECT com a ID SELECT S. Agora eu vou criar o botão que realizará a luta entre o JEDI e o SELECT. E vou identificá-la com a ID LUTAR. Vou criar aqui os parágrafos que irão receber os valores do objeto JEDI e do objeto SELECT. E também o parágrafo que irá exibir o vencedor. Vou testar aqui o código para ver como é que está ficando. Deixa eu mudar aqui o idioma para português do Brasil. Bem, os elementos já estão lá na página. Eu vou agora aplicar os estilos à página. Vou abrir aqui a tag STYLE. Vou aplicar aqui os efeitos globais na margem e no padding. Na banda eu vou definir uma cor de fundo em tom de cinza e escuro. Uma fonte branca e vou alinhar todo o conteúdo no centro. E no elemento SELECT eu vou definir a sua largura como 170 pixels. Eu vou salvar aqui e testar novamente para ver como é que está ficando a página. Muito bem, agora eu vou desenvolver o código em JS. Vou abrir a tag script e iniciar o atributo SRC com o arquivo jQuery. E vou abrir uma nova tag script para construir o código. Vou iniciar com a função READ. Criar a variável todos do tipo array que receberá os objetos SIF e GEDAI. E agora eu vou fazer a função construtora do objeto personagem. Function personagem, tipo nome e força. Des-tipo igual a tipo. Des-nome igual a nome. E des-força igual a new number força. Até aqui nenhuma novidade. Está tudo igual ao que vocês viram nas aulas anteriores. Vou inserir os personagens no array, também do mesmo jeito que a gente já viu antes. Todos.push, newPersonagem, GEDAI, Obi-Wan. Ele estará no índice zero. Perceba que a força não foi iniciada. Todos.push, newPersonagem, GEDAI, na posição 1. Todos.push, newPersonagem, SIF, Darth Vader, na posição 2. E todos.push, newPersonagem, SIF, Darth Sidious, na posição 3. Vou agora inserir o nome nas listas de opção. Vou passar o elemento option completo no seletor. O primeiro option será apresentado com o valor que está em todos 0.nome. E ele será adicionado ao select através do AppEndTool. Esse select é o selectGEDAI. E vou definir o valor do atributo value com o índice. E é para ficar mais fácil na hora de resgatar o objeto. Agora eu vou adicionar o segundo Jedi ao selectJ. Vou introduzir a tag option no seletor com todo o zoom.nome. fechar a tag option. Adicioná-la ao selectJ. E definir o value como 1. Agora eu vou introduzir o primeiro SIF. Esse option receberá todos.2. E será adicionado ao selectS. E seu atributo terá o valor de 2. E por último teremos o option que receberá todos os 3.nome. E será adicionado ao select do SIF. Com seu valor sendo igual a 3. Agora eu vou criar a função que vai definir a força de cada personagem. Essa função é a mesma função das aulas anteriores. Então vocês podem aproveitar aqui muita coisa desse código das aulas anteriores. Se você tiver alguma dúvida aqui nessa função, recomendo que você veja aí a aula anterior. E agora eu vou fazer a função lutar. Vou iniciar com o function lutar. E agora eu vou definir o estado inicial para a minha animação. A minha animação vai fazer a fonte crescer. Exibindo o vencedor. Então eu vou pegar aqui o parágrafo do vencedor. Que vai iniciar com o HTML vazio. E definir o seu estilo CSS do tamanho da fonte. Sendo igual a 16 pixels. Agora eu vou pegar os objetos selecionados para aplicar o valor das suas forças. O varj é igual a todos. E o índice do objeto selecionado. Para pegar o objeto selecionado, eu estou utilizando o id do objeto. Espaço 2.selected. E para descobrir o índice, basta pegar o valor do atributo value. Vou utilizar o mesmo comando para o objeto CIF. E agora eu vou definir a força do objeto J. Através de J.força. E agora eu vou comparar os valores para definir quem foi o vencedor. Se J.força for maior do que S.força, vou pegar o parágrafo do vencedor. Introduzir o HTML com os atributos nome e tipo. E aplicar uma animação no parágrafo, alterando a propriedade CSS font size. Vou alterar aqui para 60 pixels. Agora se não, se o CIF.força for maior do que o Jedi.força. Eu vou pegar o parágrafo do vencedor. Vou introduzir os atributos nome e tipo do CIF. E aplicar a animação no font size com 60 pixels. Agora se nem o Jedi é maior do que o CIF. Nem o CIF é maior que o Jedi é porque foi empate. Nesse caso eu vou passar apenas o conteúdo não houve vencedor para o parágrafo do vencedor. Sem aplicar nenhuma animação. E agora eu vou passar os valores aos parágrafos do Jedi e do CIF. Com seus respectivos atributos. Vou pegar o parágrafo do Jedi e definir o seu HTML com o seu nome. Mais o teste da sua força. Mais o valor da força. Vou pegar o parágrafo do CIF. E definir seu HTML com o nome do CIF. Mais o teste da força. Igual a sua força. E por último eu vou definir a ação que vai disparar o evento clique do botão. Vou colocar o ID do botão no seletor. Ponto clique. E a função lutar. Vou salvar meu código. E testar para ver se deu tudo certo. Atualizar a página. Apertar aqui em lutar. Vou mudar aqui o Jedi. Mudar o CIF. Aparentemente deu tudo certo. Mudar aqui de novo. Teve um empate. E assim nós encerramos a formação da disciplina Programação em Novas Tecnologias Web Avançadas. Eu espero que você tenha gostado do curso. Eu tenha conseguido contribuir com seu conhecimento em JavaScript e desenvolvimento web. Eu vou ficando por aqui. E até uma próxima oportunidade. E aí Legenda Adriana Zanotto